Olá pessoal, tudo bem? Um dia desses eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e eu fiz a pergunta qual assunto você tem mais dúvida? Um dos assuntos mais votados foi sobre anticoncepcionais. Nessa conversa de hoje a gente vai conversar sobre três coisas frequentes que são muito, mas muito perguntado lá na clínica no meu dia a dia. E a primeira dúvida que eu sou muito perguntado é, doutor, a partir de quanto tempo eu já estou protegido quando eu começo a tomar o meu anticoncepcional. A verdade é que se você começa a tomar o anticoncepcional a partir do primeiro dia do teu ciclo e o primeiro dia do teu ciclo, lembra, é o dia que desce a menstruação, o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo. Então comece a tomar nesse primeiro dia que aí você já está protegido, porque você já vai passar a inibir a ovulação, ou seja, você não vai engravidar. Outra dúvida muito frequente é, doutor, eu tenho síndrome dos ovários policísticos, ovário policístico, e eu preciso tomar um anticoncepcional para tratar isso daí? A verdade é que a síndrome dos ovários policísticos causa muitos sintomas na mulher, pele oleosa, acne, pelos no corpo, aumento de peso. Então o uso do anticoncepcional vai te ajudar a controlar esses sintomas, porém não trata a causa dessa síndrome. A causa da síndrome é pelo aumento da resistência à insulina, e isso você vai tratar perdendo peso, cuidando da sua alimentação, fazendo atividade física e muitas vezes usando hipoglicemia antizoraz, que é a metformina. E uma terceira dúvida frequente é, doutor, quando eu estou tomando anticoncepcional, isso faz reduzir a minha vontade de ter relação sexual à minha libido. Isso é uma verdade. Quando você toma anticoncepcional, você faz o teu fígado produzir uma substância chamada SHBG, e essa substância ela pega muito lá do teu sangue a testosterona. Reduzindo a testosterona no teu sangue, isso faz reduzir a libido da mulher. Porém, eu gostaria de lembrar que a libido, a vontade de ter relação, é mais um fator, às vezes, psicossocial. Então, não ela é dependente totalmente, apenas, da sua relação hormonal. Bom, eu espero que você tenha gostado dessas informações. Se você quiser saber mais, comenta aqui embaixo outras dúvidas que você tem sobre esse tema, que a gente vai respondendo ao longo da semana. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.